O webinar hoje é um número tão grande, já estou vendo 50 participantes, um número importante em um tempo com tantos webinars e Zoom meetings. Obrigado de novo por participar. Eu queria falar só cinco minutinhos sobre a NTT Data, depois passar a palavra para os expertos, para falar sobre o tema do dia do Ariba. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Então vocês devem conhecer a nossa empresa já faz tempo com o FH e recentemente nós fizemos um rebranding para a NTT Data. A empresa nasceu já faz 22 anos, temos 22 anos no mercado do Brasil como FH e em 2019 fomos adquiridos pela NTT Data e esse ano recentemente fizemos um rebranding para a NTT Data, um rebranding global, onde todas as empresas do grupo adquiriram agora esse nome NTT Data. Embaixo do mesmo nome podemos oferecer a gama de produto completo do grupo que vai desde hardware, data center, redes, infraestrutura, até produtos e serviços SAP, que é o nosso foco aqui no Brasil. Nós temos hoje no Brasil quase 700 colaboradores, todos trabalhando com produtos SAP, temos mais de 250 clientes e atendemos vocês através de 7 escritórios no Brasil. Somos conhecidos também por nosso produto fiscal que vocês devem conhecer, o Gepardo, que hoje é lido no mercado de soluções fiscais no SAP e hoje já vão 8% do PIB brasileiro sendo deportados para o fisco através do Gepardo. Também temos um grupo grande de colaboradores que trabalham com o switch CX, o SAP anteriormente conhecido como Hybris e um grande número do e-commerce já vai através do CX que nós implementamos em nossos clientes. rapidamente sobre o grupo. O grupo já é mundialmente o número 8 no ranking da TI a nível mundial com 130 mil funcionários. A parte de baixo do SAP, essa é a unidade do SAP em vermelho e no mundo todo somos um grupo de 10 mil colaboradores do SAP, então podemos atender demandas de todo tipo de empresas globais e locais através desses recursos. O que fazemos? Aqui no Brasil temos quatro unidades de negócios, serviços onde fazemos todo tipo de projeto AMS, software que tanto a software SAP que nós vendemos, somos um dos principais parceiros de revenda do software, como também software própria, IP própria que nós desenvolvemos com tecnologia SAP e do lado e o último, que é a nossa unidade de inovação onde fazemos pesquisa e co-inovação com a indústria através de inteligência artificial, machine learning, etc. E nesse slide aparece um pouco mais de detalhes de cada uma dessas quatro unidades. Nós vamos falar hoje sobre a parte de serviços e em específico sobre a implementação e licenças do ARRIBA. O que falam os analistas sobre a FH? Como vocês estão vendo no ProviderLens do ano passado sobre o Brasil, vocês estão vendo que nós da FH, hoje chamado NTT Data, somos um dos líderes nesse mercado do S4HANA. e realmente reconhecido pelos nossos projetos de qualidade, que também foi refletido nos ASUG Impact Awards, um prêmio do Grupo de Usuários SAP do Brasil, que nós ganhamos nos últimos sete anos, sempre um dos primeiros três lugares. Queria já terminar com as palavras do CPO, do Chief Partner Officer da SAP, e chamar nosso parceiro Fabiano Correa, o diretor de vendas de ARRIBA da SAP, para falar para vocês sobre o ARRIBA. Fabiano, por favor. Olá, bom dia, Martim. Muito obrigado pela introdução, muito obrigado pelas palavras, e muito obrigado pelo convite aqui para estar com vocês agora de manhã. Queria agradecer também novamente a todo mundo que está aqui conectado, reforçando as palavras do Martim, é realmente um período que a gente está podendo compartilhar muito conteúdo, mas sabemos também que estamos em um período de bastante concorrência também de conteúdo, então agradecer realmente a vocês todos que estão conectados aqui com a gente nesta manhã. Bom, meu nome é Fabiano, eu sou o diretor comercial aqui para o ARRIBA, na verdade para a linha que a gente chama de Intelligent Spend Management, que é um segmento que cuida de um portfólio focado em soluções para gestão de gastos, vi aqui que temos pessoas que já são do nosso ecossistema há mais tempo, então acredito que já tenham mais familiaridade, obviamente o ARRIBA é uma das nossas principais soluções, mas temos outras também, e que é um privilégio, é um prazer poder estar aqui, e depois, obviamente, podemos agendar as sessões individuais com cada um de vocês, para a gente aprofundar as realidades e particularidades de cada uma das empresas aqui representadas. Bom, vou compartilhar aqui, eu tenho, na verdade, até comentei com o time, meu material é muito mais um apoio aqui, um fio condutor, não é um PPT aí de muitos dados aqui, muitas informações, espero que realmente vocês fiquem à vontade, se quiserem comentar alguma coisa no chat, perguntar no chat, ou até mesmo me interromper aqui, a ideia é que a gente tenha uma manhã bastante produtiva. Então, meu primeiro ponto aqui é conversar com vocês a respeito do que nós temos visto como os três principais pilares que têm drivado os nossos grandes clientes, as grandes companhias, aqui especificamente no Brasil, nos projetos de transformação digital em compras. entendendo que o Ariba é uma solução para compras, obviamente, mas que permeia uma série de áreas internamente dentro das nossas companhias, que vai desde ali dos requisitantes, que são todas as potenciais áreas das empresas, até o time lá do contas a pagar, do contas a receber, do time do financeiro, que precisa fazer o processo acontecer para os fornecedores também receberem aquilo que lhes é de direito ali na transação que foi realizada. E esses três pontos aqui, eles são muito importantes e é o que eu gostaria de gastar um tempinho aqui explicando para vocês. Obviamente, quando a gente fala de transformação digital, a gente é um tema bastante utilizado aí, até de forma bastante extensiva nos últimos anos, com o cenário que a gente está vivendo, isso foi aprofundado ainda mais, mas como tangibilizar o que é uma transformação digital? Como medir se essa transformação está realmente acontecendo, se ela está realmente sendo efetiva dentro dos nossos negócios, dentro das nossas operações. E esses aqui são três pilares que nós temos utilizado para justamente dar uma tangibilidade maior para essas atividades que a gente tem desenvolvido junto com os nossos clientes. Então, os três são extensão, profundidade e alcance. E o que são cada um deles? A extensão é justamente a extensão do processo. Aqui a gente chama do end-to-end, do ponta-a-ponta, do sourcing-to-pay, enfim, aí tem uma série de nomenclaturas que a gente pode utilizar e às vezes até cada segmento utiliza de uma forma ou de outra. Mas o ponto é qual é a abrangência, qual a extensão do processo que a gente está cobrindo. E por que isso é importante? Porque a gente precisa ter a visibilidade do todo e entender aonde a gente está focando. Um dos grandes pontos que a gente tem trabalhado é o começo rápido, são implementações cada vez mais ágeis, são implementações cada vez mais rápidas, com retorno rápido. E, naturalmente, uma implementação rápida, uma implementação ágil, ela não atinge, nesse primeiro momento, o end-to-end. Mas é muito importante que as nossas empresas tenham essa visibilidade, para que possam entender em que parte do processo isso está sendo... Essas primeiras passas, as primeiras iniciativas estão sendo drivadas. E, depois, eu vou trazer aqui duas opções, duas iniciativas que nós temos visto aqui como dois ótimos primeiros passos que os nossos clientes têm utilizado. Mas o primeiro é justamente medir qual é a extensão do processo que a gente quer atingir. E, naturalmente, já falando do processo de escolha de uma solução, que solução que atende realmente o end-to-end, ainda que eu comece por algo pontual, mas se essa solução vai me potencializar nos próximos passos, cobrir os outros steps do meu processo. O segundo pilar é o de profundidade. O que é a profundidade aqui? E esse talvez seja um jargão mais de compras, mas é justamente das diferentes categorias de gastos. quanto maior a quantidade de categorias de gastos nós pudermos utilizar dentro de um projeto, atingir dentro de um projeto, mais profundo vai ser esse nosso processo de transformação digital. E isso é muito importante, porque é muito diferente você comprar um material para uso de escritório, por exemplo. Agora, na modalidade remota, isso tem tido até alguns benefícios, por algum lado, dando mais autonomia para os requisitantes. É muito diferente você comprar um material que ajuda a operação, que suporta a operação, de você comprar, por exemplo, um material, um item produtivo, ou de você contratar um serviço, seja até um serviço de tecnologia, seja um serviço de suporte, seja um serviço de manutenção. No final do dia, tudo você está comprando, mas é completamente diferente o processo de negociação, o processo de homologação de um fornecedor, o processo de validação cadastral de um fornecedor, e até mesmo o processo de negociação desses diferentes itens. Entendendo que temos itens que vão ter mais processos de negociação, vão ter itens que têm praticamente zero margem de negociação, como uma commodity, e que aí são outras vertentes que têm que ser analisadas, como momentos de oportunidade, e não necessariamente um processo de bid. Outros são realmente, quanto maior a concorrência, melhor o preço a gente consegue ficar, e aí como que a gente usa as diferentes ferramentas para as diferentes categorias. E aí, mais uma vez, esse é um grande ponto aqui que é preciso entender e buscar qual é, primeiro, a extensão do seu processo e qual é a profundidade das suas categorias. E, mais uma vez, entendendo que podemos começar com um set específico de categorias, mas entender até onde nós queremos e podemos chegar, e, consequentemente, qual é a solução, qual é o parceiro que pode nos dar essa alavanca aí no curto, no médio e, obviamente, no longo prazo. E o terceiro pilar aqui é o que a gente chama de alcance. O que é o alcance? O alcance é qual é a distância até onde esse projeto quer chegar. Mais uma vez, aqui dentro dos nossos processos de compras, um dos grandes desafios que os nossos compradores que conversam com a gente diariamente possuem é de como encontrar mais parceiros de negócio. E, no momento como o que nós estamos vivendo, quanto maior a capilaridade de opções, quanto maior o leque de opções de fornecedores, menos risco a gente tem de uma empresa que é um parceiro tradicional, que nos fornece determinado produto ou serviço, mas que foi altamente impactado. A gente tem desde impactos naturais que podem acontecer até impactos como, por exemplo, que a gente está vivendo hoje, que tem aspectos pré-trabalhistas. Enfim, os mais diversos impactos que nossas cadeias de suprimentos podem sofrer. Então, quanto maior for a capilaridade e o alcance da nossa cadeia de suprimentos, menor é o risco para a nossa operação. Então, aqui eu estou fazendo o famoso eixo XYZ. Então, a extensão do produto, a profundidade do que a gente consegue atingir dentro de casa e o alcance dele. Qual a distância que a gente quer atingir. E aqui a gente está falando, obviamente, de conseguir mais parceiros a nível local, a nível regional e até a nível global. E aí, por fim, esse último paralelo também no que diz respeito a qual é o parceiro, qual é a solução que também vai nos ajudar no curto, médio e longo prazo ter um maior alcance, ter um maior leque de opções de parcerias. seja, de novo, local. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, então, como eu consigo mais parceiros de negócio aqui em São Paulo, a nível Brasil, América Latina e até globalmente. Aqui é algo que tem acontecido muito. Como fazer importações, tem sido cada vez um business mais corriqueiro para itens dos mais diversos. Então, ter um parceiro tanto tecnológico quanto de negócio que nos dê maior extensão, profundidade e alcance são três pilares que têm ajudado a fazer a medição do quanto a transformação digital tem acontecido e tem impactado os nossos business dia após dia. E aí, obviamente, aqui falando do Ariba, o Ariba hoje é a solução que a gente vê com maior aderência para atingir o ponta-a-ponta dos processos dos nossos clientes, todos os níveis de categoria, dos indiretos aos diretos, a serviços, a MRO, quanto com alcance, visto que somos a maior plataforma, com a maior rede global de fornecedores. Então, isso acaba trazendo benefícios aí para vocês e é o que a gente tem buscado com os nossos clientes nessas três grandes dimensões aqui. Tá ok? De olho aqui no meu tempo também para não estourar. O segundo ponto que eu queria trazer aqui é a palavra colaboração. Queria gastar também uns dois minutinhos aqui para falar sobre isso. colaboração hoje para a gente é um mantra e também não é uma novidade. Muito tempo já é falado sobre colaboração, mas o que a gente tem realmente cada vez mais visto, cada vez mais provocado é como as nossas áreas de suprimentos, elas são a fronteira das nossas empresas. elas são o elo de ligação entre as quatro paredes internas e o mundo externo. E quanto mais essa relação estiver azeitada, conectada, automatizada e mais colaborativa, melhor vão ser os resultados. Obviamente, tem processos, tem momentos, tem categorias que não tem muito segredo, é realmente três cotações, menor preço leva, isso faz parte dos nossos dia a dia e tem coisas que não vão, tem categorias que não demandam uma, vamos dizer, uma sofisticação muito maior do que essa. Mas existe aí um outro leque muito grande e que é onde o grande agulha, né, do P&L, é onde a agulha realmente movimenta aí, que não é apenas uma concorrência simples, né, demanda realmente um processo de colaboração entre a área compradora e a área fornecedora. E os nossos processos aqui, falando em termos de projetos de transformação em compras, muito focado, obviamente, aqui no Ariba, a gente comenta e trabalha muito o processo colaborativo em todos os pontos do processo, né, então o processo que vai desde um primeiro contato para tentar fazer uma prospecção com o fornecedor, né, e aí a partir disso ter uma análise quantitativa, qualitativa, uma análise de risco, até todo o processo de negociação, processo de acerto contratual, né, esse é um ponto de uma colaboração super intensa e que mexe com outras áreas da empresa, com jurídico, com compliance, etc. até lá aponta a de requisitante, né, como que o como que o seu requisitante, né, pode ter mais voz aí no processo, como que ele pode estar mais on board das decisões, né, que muitas vezes a área de compras toma, e ele ter mais voz e mais poder nisso, até lá no final, processos mais operacionais de interação, e, enfim, muitas vezes são delegados, né, uma área de finanças, etc., mas que ainda fazem parte da experiência do fornecedor para com a empresa, e quanto melhor for a experiência desse fornecedor, maior também vai ser o grau de colaboração que ele vai ter, né, e fazer uma negociação uma vez é uma coisa, ter uma parceria que você faz negociação por anos e anos é outro nível de relacionamento. Então, a nossa plataforma, né, nossos projetos, eles têm como objetivo justamente otimizarem o processo de colaboração entre a área, entre a empresa e o mundo externo, né, dentro de todos os pontos aí de comunicação e interação que existem. Então, esse é um mantra realmente que a gente tem provocado para que todos os pontos do processo sejam cada vez mais colaborativos e não só transacionais e operacionais. De novo, vão ter pontos, vão ter momentos que sim, é uma transação, é um tiro curto e vira a página, mas quanto maior for a profundidade desse relacionamento, melhores vão ser os resultados, né, no curto, no médio e no longo prazo. Então, esse é um ponto para nós que faz muito sentido, queria deixar essa palavra aqui até como uma provocação para a reflexão mesmo, como que os nossos processos têm sido ou não colaborativos, garantindo uma melhor experiência na interação, tanto do lado de cada mesa quanto do lado de lá da mesa, tá certo? E aí eu trago aqui dois exemplos, né, para finalizar também aqui a minha fala, de duas soluções dentro do nosso portfólio, e aí recuperando um pouco do que eu comentei, nosso portfólio é extremamente abrangente, né, e pode endereçar diversos pontos do processo, mas aqui a gente tem dois recortes também do nosso portfólio, né, eu vi aqui pela lista de inscritos que temos até alguns clientes nossos que estão aqui com a gente hoje, talvez alguns nomes já sejam até mais familiares, mas para quem também não conhece, eu queria apresentar aqui, e na sequência a Alessandra vai mostrar o portfólio de uma forma mais abrangente, mas queria deixar a minha provocação aqui de dois recortes do nosso portfólio que endereçam partes relevantes do processo, ainda que não cubram toda a extensão, mas aquilo que eu comentei, são pontos que vão trazer grandes benefícios como um primeiro passo, né, ou aqui talvez dois primeiros passos dentro de um processo de transformação digital, dos processos de compras, tá, o primeiro deles é o Ariba Sourcing, né, que é a nossa plataforma, é o nosso módulo focado em sourcing, em negociações, em leads, né, que tem aí, controla todo um processo desde de uma licitação simples, até processos mais elaborados, com RFI, RFQ, RFP, leilões, vários tipos de leilão, né, também dependendo da categoria, do item a ser negociado, isso pode ser usado de uma forma ou outra, mas que é onde a gente vê muito ROI, muito ROI, e a gente está à disposição aqui para conversar com vocês, entender também as categorias de vocês, temos aqui a parceria, né, com a própria NTT, que pode dar para vocês aí grandes exemplos, né, de como fazer projetos rápidos, com um nível de retorno sobre investimento altíssimo, utilizando a nossa plataforma aqui do Ariba Source. E a segunda é o que a gente chama aqui de DSN, a Digital Supplier Network, né, que até a gente tem trabalhado muito com clientes aí, muito focado no processo operacional, né, entendendo que clientes que já possuem aí o ERP, né, o ERP da SAP, podem conectar a nossa network, o ERP, né, a nossa network, e poder colaborar, aqui acho que tem um processo, a palavra da colaboração é muito forte aqui, porque justamente aquela parte mais operacional, de pedido de compra, aviso de recebimento, embarque, data de pagamento, uma série de informações que são trocadas, né, colaboradas com os fornecedores, e que no modelo mais tradicional gera um desgaste, nunca se sabe exatamente quem é o responsável por aquilo, a pessoa, ela tem muito mais atribuições, mas precisa fazer um envio de um e-mail, responder uma mensagem, atender um telefonema, e quando a gente acopla, né, a DSN, a Digital Supplier Network, ao ERP, é como, é como colocar a alegoria que a gente faz aqui, é como colocar o chip de internet dentro do celular, né, então, você tem o seu ERP, que é um celular super bacana, mas que, quando você conecta ele para a internet, aí sim ele ganha vida, né, assim, ele passa a receber inputs, enviar insights para fora, receber inputs de gente de fora, e é isso que a Digital Supplier Network faz, tá, e a gente faz, muitas vezes, uma combinação dos dois aqui, projetos, mais uma vez, projetos com metodologias ágeis, com implementações muito mais rápidas, mas combinando somente esses dois módulos, que, de novo, não são a extensão toda do nosso portfólio, mas são dois módulos extremamente importantes, a gente traz grandes benefícios para as nossas empresas, e aí é custo-benefício, né, começar com uns dois, um ou dois passos aqui, que já vão trazer grandes retornos, seja de savings, seja de produtividade, rastreabilidade do processo, visibilidade, automação, compliance, UX, né, UX é usabilidade para os dois lados da mesa, melhora não só dentro de casa, mas também para os fornecedores, retorno sobre investimento, enfim, alguns itens aqui que a gente tem de ganhos ao utilizar esses dois primeiros passos. Então, são dois exemplos que eu queria trazer para finalizar a teste, que estou dentro do meu tempo aqui, como insights, né, que nós temos provocado e visto aí grandes benefícios nos nossos clientes, tá? Então, aqui está meu LinkedIn também, meus contatos, estou à disposição para que vocês interajam, para que a gente possa conversar, aqui é realmente um bate-papo mais rápido, mas podemos depois conversar individualmente, particularmente, aprofundar no caso de cada um, sabemos que tem clientes que já são da nossa base e precisam expandir, clientes que ainda não conhecem na profundidade, a gente pode pensar um melhor caminho, clientes que precisam de uma transformação maior, de uma vez só, também isso é muito comum e faz parte, não são todas as empresas que conseguem, né, começar com algo pequeno para depois crescer, entendemos isso também e temos aí como fazer projetos mais estruturantes também. Enfim, acho que é isso, queria passar agora para a Alessandra da NTT, agradecendo mais uma vez aqui Martim, André, Alessandra, todo o time pelo convite, pelo espaço e estou aqui à disposição para a gente conversar. Fabiano, a gente já pode ter aí uma boa visão de como o Ariba pode fazer parte de uma transformação digital, né, do processo completo de compras e nós temos mais ainda para mostrar para os nossos participantes, então eu queria convidar a Alessandra, ela vai mostrar a todos como é possível simplificar essa gestão de compras, né, com o Ariba, então a Alessandra é a nossa account executive aqui da NTT Data, Alessandra, fica à vontade, a palavra é sua. Bom dia, pessoal, obrigada aí pela disponibilidade de todos para o evento, o Fabiano aí já complementou muito aí sobre o Ariba, mas eu gostaria de fazer para vocês uma apresentação do portfólio, que sempre é uma dúvida que gera aí na cabeça dos clientes com relação ao que o portfólio atende e como o portfólio do SAP Ariba é configurado, tá? Vocês estão vendo já a minha apresentação? Sim. Perfeito. Então, como sabemos, né, o portfólio Ariba, ele é abrangente, então ele atende toda a cadeia de suprimentos, desde a requisição até o pagamento e atende, como o Fabiano falou, todos os os objetos de compra, materiais diretos, indiretos, a parte de serviço, MRO. O SAP Ariba é a maior plataforma B2B do mundo em suprimentos, contingentes de terceiros e despesas de viagens. Aqui a gente está colocando em xeque também que utiliza o Concur e usa também o Fieldglass para fazer a gestão de terceiros. Os números do Ariba eu acho que são muito relevantes porque tem um crescimento cada dia maior. O NNCE e a venda do Ariba no passado eram 3 milhões de fornecedores na rede, atualmente esse número já está em 4 milhões de fornecedores, ou seja, uma plataforma que está sempre em crescimento e disponibiliza para todos que estão na rede encontrar fornecedores em todos os países. Então, são mais de 190 países de distribuição da network e transaciona atualmente mais de 3,2 trilhões de dólares em comércio anual. Aqui eu cito alguns pontos do Ariba que o Fabiano já falou lá atrás, mas que eu acho super relevante. É uma plataforma aberta, ou seja, consegue se conectar a qualquer RP, independente do back-end desse RP, uma solução abrangente, porque você consegue abarcar os processos de ponta a ponta do negócio e é global, isso todos sabemos, uma solução global, ou seja, uma solução que está sempre em inovação, sempre tem upgrades sendo realizados dentro da solução e que não tem um problema de você um dia ficar na mão com a solução. É extensível, ou seja, você pode começar como o Fabiano falou lá atrás, um source em termos das soluções que te dá um maior retorno de investimento e de acordo com o crescimento da empresa você vai adquirindo outros módulos que complementam. e é uma plataforma segura, então não tem perigo dos dados que você está transacionando dentro da solução, sem contar que você segue uma política de compliance utilizando o Ariba e você tem a parte de auditoria que ajuda também, que você consegue ser auditado porque tem tudo rastread dentro de uma única plataforma. Então aqui eu comento um pouquinho, que todos nós sabemos acredito que para a experiência do usuário final ele é muito amigável então funciona em todos os dispositivos módulos. Então dividindo ele por módulos que é uma coisa que todo mundo sempre tem dúvidas eu tenho até uma forma de apresentar módulo caixinha caixinha o Ariba ele é dividido por módulos então como o Fabiano falou atrás do sourcing ele é um módulo contracts é um módulo Ariba é um outro módulo e o Ariba Supply Management é a parte de gestão de fornecedores é um outro módulo do Ariba então quando a gente fala do processo de compras como um todo então a gente fala que o processo de compras inicia ali quando tem uma solicitação de compras por requisitante isso é submetido para um departamento de compras para o para o comprador onde ele vai buscar um fornecedor qualificar esse fornecedor fazer uma cotação como uma cotação ele pode fazer uma RFX que a gente chama que é uma RFP uma RFI uma RFQ ele negocia então essa parte é uma solução que a gente que eu vou mostrar aí para frente que faz até uma negociação e uma homologação dentro do sourcing depois para que seja bidirecional porque você tem que ter outro módulo que é o módulo de contracts que é o módulo de contratos então depois de negociar e fechar um bid com um fornecedor você vai para a parte de contratos vai gerar um contrato vai assinar esse contrato depois a gente fala que na parte operacional né do processo de compras você pode ter uma solução onde os usuários podem comprar dentro de uma plataforma que é o guided buying e depois ele faz uma requisição ele acompanha o pedido de compras e o recebimento e faz a conciliação então daqui a gente está falando de solução Ariba atende desde a requisição até o pagamento tudo abarcado dentro da plataforma Ariba Network perfeito seguindo aqui o nome de cada um dos módulos quando eu falo Ariba Sourcing eu estou falando que desde uma solicitação de compras até efetivamente a escolha do meu fornecedor eu estou utilizando Ariba Sourcing tá quando eu estou fazendo um contrato com o meu fornecedor eu posso assinar através do DocSign que é disponibilizado pela plataforma Ariba você pode adquirir o DocSign que seria complementar ou seja assinatura você vai ter um ganho de tempo na assinatura dos seus contratos na parte operacional o Ariba Bind então você tem o catálogo que é o Guided Bind para você fazer compras de spot você através da Network que o Fabiano falou você pode acompanhar os seus pedidos de compras compartilhar documentos fiscais e acompanhar esse pedido até chegar na empresa e fazer efetivamente o pagamento e a conciliação final você também pode fazer adquirir o módulo de gerenciamento de fornecedores onde você consegue gerar KPIs fazer uma visão 360 graus desse fornecedor entender se esse fornecedor por menor que seja o preço que ele te fornece mas que ele tenha uma qualidade na entrega então você vai estar nas regras e políticas de compliance através das soluções da Ariba aqui comentando um pouquinho sobre sourcing eu até deixei alguns slides para vocês verem as interfaces do sourcing do contract então vou passar um pouco rápido porque para a gente também não a gente tem limitação do tempo com a Ariba sourcing você consegue fazer RFIs RFPs RFQs fazer uma compra tática ou uma compra operacional então uma compra rápida ou uma compra onde você primeiro pode fazer uma cotação você depois pode fazer uma solicitação de formação e uma solicitação efetivamente compra e depois fazer leilão qualquer tipo de leilão então seria uma compra mais elaborada tem as ferramentas de cotação proposta leilão o Supply Discovery que você tem fornecedores ao redor do mundo onde você pode localizar novos players para participar dos vídeos tem o suporte call center help desk e a integração é standard com RP o Ariba não nasceu só para o mundo SAP o Ariba também funciona stand alone e ele também é conectado a outros RPs no mercado aqui a carinha no sourcing tudo é rastreável dentro da solução a solução gera N relatórios você consegue gerar e é uma solução que tem a possibilidade de você gerar relatórios de BI então é uma solução inteligente em cada um dos módulos que você utilizar da solução você vai ter a possibilidade de ter essa visibilidade cada um no seu papel o gestor tem uma visibilidade o usuário tem uma visibilidade então aqui cada um dos todos que são realizados vai uma seta de realizado aí você tem o tempo que isso foi concluído isso deixa tudo rastreável dentro da solução aqui também comparando alguns BIDs aqui o mapa de cotação você pode ter na solução então no final do evento você sabe quem foi o menor fornecedor qual foi o menor preço tá quando fala em contracts como comentei o DocSign é uma solução que pode ser adquirida junto com o contracts para ter assinatura digital e aí vamos um pouquinho na carinha do contracts o contracts tem a mesma interface o bacana é que o mesmo usuário que usa o sourcing pode usar o contracts e assim por diante aqui tem os KPIs também tem os relatórios é o bacana que as minutas são feitas são disponibilizadas por jurídico em um Word e qualquer alteração que tenha nas minutas isso é rastrado é guardado com uma nova versão então todos os versionamentos de uma minuta eles vão estar todos resguardados tá e os todos também de tarefas concluídas tá então o que que tem de ganho é você utilizando o contracts né então minimiza você diminui o tempo otimiza o seu processo o usuário vai ter uma experiência bem melhor você vai ter mais transparência e mitigar riscos com assinatura digital é a velocidade né então os principais benefícios é o saving os dias né que você levava ali entre o seu contrato para assinar e agora você faz isso automaticamente muito rápido os clientes ficam mais felizes você tem transparência segurança e compliance tá agora falando do SAP do SAP Ariba Buying tá aqui é uma carinha dele então aqui um exemplo de fazer uma compra pelo Guided Buying né onde um solicitante faz e o comprador gerencia então ele faz já uma RFQ um pedido de compras uma confirmação de pedido e logo em seguida já tem um aviso de entrega recebimento físico fatura status de fatura aqui é a carinha do Guided Buying onde um usuário pode aqui pesquisar por exemplo uma caneta foi feito um contrato de caneta por exemplo uma Calunga e ele vai consumindo a Calunga vai lá já sabe qual é a métrica desse contrato e vai reduzindo e pode fazer um pedido automático também e acabando o estoque eles retornam com um novo pedido tá estudo rastreável também todas as soluções pedidos podem ser feitos todos através de dispositivos móveis tá e aprovações também isso já é interfaceado tá aqui a gente tá falando no Fieldglass que é a gestão de terceiros tá então isso é muito importante porque às vezes você tem terceiros trabalhando pra você em obras ou terceiros fazendo algum tipo de trabalho e você não tem a visibilidade com o Ariba na parte de gestão de terceiros você consegue identificar o que eles estão fazendo onde eles estão alocados quem são esses terceiros que estão trabalhando com você e as condições de serviço que estão sendo cumpridas por esses terceiros tá aqui um pouquinho a carinha né tem um relatório de monitoramento e serviço e escopo de fase etapas e bonificações que você consegue medir dentro dessa solução aqui é um boarding of boarding de terceiros onde você consegue visualizar e ver tarefas que estão sendo concluídas e pra finalizar aqui o portfólio do Ariba tem a parte do supply management né que é a parte de gestão de fornecedores tá então aqui é um exemplo de um de um gerenciamento uma homologação da construtora Brasil então um processo de homologação uma qualificação dessa construtora e aqui eu quero falar um pouquinho sobre NTT Data tá NTT Data é uma consultoria que tem capilaridade pra atender qualquer projeto local ou global nós temos mais de 18 projetos Ariba entregues em 7 países e mais de 27 especialistas em todas em todos os módulos Ariba o buying o sourcing o estratégico sourcing que a gente pode falar né seria o sourcing com contracts e a parte de gestão de fornecedores a network e acho que era isso que eu tinha pra passar pra vocês como parceiro Ariba vocês podem contar para implementação para suporte de serviços com a NTT Data eu acho que essa minha parte se vocês tiverem algum questionamento e abaixo alguns nomes alguns logos de clientes que nós tivemos projetos de implementação Alessandra Bom pessoal a gente reservou esses minutos finais caso vocês tenham alguma dúvida nós já temos uma pergunta aqui e como funciona a integração do Ariba em projetos complexos como em órgãos públicos A Sofia que perguntou estava vendo aqui no chat obrigado pela pergunta Sofia e você perguntou também sobre integração com ERP e acho que essa pergunta eu consigo dar alguns insights aqui não sei exatamente de qual empresa que você é mas fica à disposição para a gente conversar depois também a resposta é sim a gente já tem alguns projetos em empresas públicas existem obviamente particularidades únicas de processos que são legislados diferentemente de para com empresas privadas e aí por conta disso a gente tem algumas arquiteturas sistêmicas específicas e que acho que aqui nem teria condições de explicar mas ela está muito ligada à integração por que isso? porque a gente pode fazer tanto projetos em que a gente desenvolva algum aplicativo alguma aplicação complementar para atendimento de alguma legislação específica se for o caso e aí nós integramos isso ao Ariba quanto as situações onde a empresa já possui alguma solução especialista ou específica para atendimento de algum requisito legal e nós também fazemos o processo de integração para uma eventual aplicação terceira e externa e por que que eu faço paralelo já com o processo de integração com o ERP é justamente porque as metodologias de integração seriam as mesmas a gente tem inclusive um pacote que a gente chama do CID que já vem junto com a nossa plataforma que é o Cloud Integration Gateway que é um grande barramento de integrações para quem é mais técnico com a coleção de APIs onde é possível fazer as conexões tanto do Ariba para uma solução externa como por exemplo o ERP quanto o caminho de volta e isso é muito interessante porque deixa o processo de integração muito mais fluido muito mais seguro é irrastreável na camada e no assunto de integração acho que um dos pontos mais críticos é a rastreabilidade da integração o quanto que ela se der algum ponto de problema como é que a gente endereça ou de forma preventiva que é o ideal ou seja quando a gente está monitorando isso constantemente e a gente percebe uma tendência de pico fazer uma ação preventiva ou mesmo se for o caso de uma ação corretiva ter uma visibilidade rápida e assertiva de onde precisa ser endereçado e aí enfim eu tenho meus universitários técnicos aqui que podem ajudar obviamente a descer no nível de detalhe mas acho que é importante esse ponto tanto para empresas públicas se precisar dessas conexões quanto para processos de integração com ERP a gente tem uma camada bastante robusta que faz esse tipo de integração só para finalizar com aplicações SAP e não SAP também obviamente com o portfólio SAP a gente tem uma série de aceleradores por razões óbvias mas ele também serve e é aplicado também para soluções não SAP então isso é bastante comum e é um ponto que a gente gosta de explorar também para os nossos clientes obrigado Fabiano a gente tem já uma segunda que é o Fábio pergunta eu não tenho ERP da SAP estamos buscando por inovação é possível implementar o Ariba nesse caso eu acabei respondendo no finalzinho então a resposta é sim Fábio nós temos inclusive cases de clientes integrados com ERPs não SAP e temos também clientes não integrados com ERP esse também é um ponto aqui de provocação mas o Ariba dependendo do escopo dependendo da abordagem ele pode até funcionar sem integração num primeiro momento dando aí uma velocidade ainda maior para o projeto e já trazendo ganhos para vocês o Marcel pergunta se é possível usar o Ariba Bain e o Network somente deixando o Sourcing e o Contrax para uma segunda implementação sim totalmente possível aqui é o que a gente fala do processo estratégico e operacional então por exemplo o Sourcing e o Contrax é mais da parte estratégica que é onde tem as negociações conexões o Bain e a Network é mais da parte operacional transacional tanto internamente com os requisitantes quanto com os fornecedores aí é realmente aquilo que a gente estava falando do processo end-to-end é onde a gente vai começar é totalmente possível começar por essa parte de requisições de Network por exemplo ele também pede para falar um pouquinho mais sobre essa parte de Strategic Sourcing o Strategic Sourcing ele é uma é um bundle que a gente chama aqui que junta os três principais módulos o nosso trio de ferro aqui como a gente diz que é o Sourcing o Contracts e o SLP que é o gestão de fornecedores então é um empacotamento que tem alguns benefícios se vocês fazem a contratação dele de uma forma unificada através desse bundle ele perguntou do ticket médio também essa é uma pergunta que infelizmente não tem como responder assim de bate pronto a gente tem algumas variáveis aí que precisam ser vistas caso a caso como o número de usuários spend algumas métricas que aí a gente precisa delas precisamos bater um papo e aí sim a gente consegue chegar numa uma precificação pra vocês tem também um pedido de detalhar um pouco mais o módulo de gestão de contratos e se há um limite de itens que esse contrato pode carregar e tal tem alguns limites sim como toda solução chega em algum limite mas de verdade a gente tem contratos aí bem granulares tá assim com mais de milhares de linhas né pra negociação então eu não sei se você está falando exatamente da parte de contrato da negociação do contrato no sentido dos itens que estão sendo negociados e aí enfim tem algumas milhares aí de linhas que a gente pode até conter e negociar isso é muito às vezes pra maquinário né que tem uma granularidade muito grande de peças sobre peças etc e tem também a parte do papel jurídico mesmo que está sendo negociado né então biblioteca de cláusulas diminutas essa parte também a gente endereça com bastante profundidade aí pergunta foi do Paulo Roberto e ele complementa perguntando se a integração com o ERP e a geração de pedidos é automática e aderindo ao inbound de notas fiscais o automática aí enfim sempre que a gente entra nessa semântica aqui é sempre importante olhar caso a caso tá para com ERPs da SAP e tem algumas versões a gente tem conectores já prontos tá que são realmente aceleradores aí muito muito fortes para as implementações acontecerem em questões de semanas aí né entre mapeamento até aplicação e teste tá para alguns outros casos se não é um ERP da SAP ou se é algum sistema externo talvez tem que fazer um mapeamento e aí isso demanda um trabalho técnico um pouco maior então é mais caso a caso mas temos aceleradores bem grandes sim e para todos os pontos do processo como você falou desde o pedido a conexão com o sistema de ENF embound por exemplo para todo esse processo legal pessoal agradeço muito as respostas de vocês nós já estamos chegando aí às 10 horas no nosso final do webinar então gostaria de agradecer a Alessandra ao Fabiano pela participação ao Martin que fez a abertura os contatos dos nossos especialistas estão aí como vocês puderam ver se quiserem contatá-los através do LinkedIn ou através da área comercial da FH fiquem à vontade então eu gostaria de fazer esse agradecimento geral a todos que participaram em nome da NTT Data Brasil então esperemos que vocês tenham aproveitado e visto realmente todo o potencial que a NTT Data e o SAP Ariba juntos podem trazer para as empresas para os negócios de vocês como eu disse nossos executivos estão à disposição de vocês podem entrar em contato muito obrigado e até a próxima e até a próxima